Legal a gente poder caminhar nessa areia aqui, ó. Oh, coisa boa! Olá, colegas do meu blog e todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, bem como também através do site do jornal O Município. Atrás de mim está uma prévia do que eu vou mostrar para vocês. Estão escutando o barulho? Pois é, é o rio Itajemirim, furioso, correndo por entre as pedras. Lugar muito bonito. Estou falando do Salto de Águas Negras, município de Botoverá. Vamos ver as imagens, então. São lindas, pessoal. Então está aí, pessoal. Olha só aqui. A água chegando até aqui na beirada, né? Toda agitada por aquela correnteza ali, ó. Isso é o rio Itajemirim, aqui no município de Botoverá, mais precisamente no Salto de Águas Negras. Coisa linda, né? Olha só. Vou dar uma afastada. Está aí as pedras, né? Aparecendo. Esculpidas pela natureza ao longo de centenas, milhares de anos. Mas o lugar aqui é muito bonito. Acho que as imagens falam por si, né? Olha para isso. Eu vou tentar passar ali, ó. Para chegar mais próximo da correnteza principal, ali, ó. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu acho que o tipo de getrias está chegando aqui. Vamos ver se eu consigo. Bem, não está sendo uma tarefa fácil Mas Estou chegando lá Fico pensando, né pessoal Quanta água Já passou Por cima dessas pedras aí Nossa Cheguei pessoal Cheguei bem em frente A corredeira principal Isso é o rio Itajaí Mirim Furioso Emboto verá E olha só, né O que a água fez Nessas pedras Ao longo do tempo, né Aqui é uma visão Panorâmica Do lugar Aqui do entorno Então vocês podem ver, né O quanto que isso aqui Chama atenção Imagina, né Vim com um caiaque Descer essas corredeiras aí Já pensaram nisso? Chama muito a atenção O formato das pedras aqui Sem dúvida Os moradores aqui do entorno São privilegiados Poder adormecer Poder dormir Ao som, né De um barulho Como esse Olha pessoal Olha pessoal Eu pensei que já Já tinha visto De tudo aqui em Botuberá Todas as belezas naturais Mas o município Continua me surpreendendo Continua me surpreendendo Então pessoal É isso que eu tinha Para mostrar para vocês Essa maravilha Atrás de mim Confesso que estou até Um pouco emocionado Porque Não foi fácil, tá Chegar até aqui Para achar O lugar E quando achei Também Para me deslocar Até aqui na beira Do rio Não foi fácil Passei por maus bocados Mas Cada esforço Valeu a pena A recompensa Está aí O maior prazer Que eu tenho De poder Mostrar Essas cenas Para vocês Valeu Desejando a cada um Paz E saúde Um abraço a todos Até a próxima aventura Tchau 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 Tchau